Olá galerinha do canal Francisco Sertão Nordestino, eu sou Francisco Carvalho Estamos aqui nessa mata, vamos dizer Vamos dar uma última conferida nos filhotes de um pássaro que eu achei aqui Um ninho de um pássaro, eu chamo de sibito Ele é idêntico ao bentivir É um pássaro que tem a manchinha branca aqui, os peitinhos amarelos É um bentivir escrito, como derrubar tudo E a gente vai dar uma última conferida nos filhotes Confira aí comigo Já quero pedir o seu joinha, não esqueça Não esqueça, por que a gente pede joinha? Porque o joinha ajuda o YouTube a entender que você está gostando Que as pessoas estão gostando e envia para outras pessoas Então faça isso comigo, me ajude Ajuda esse sertaneio sonhador Como diz meu amigo Luiz Minha Terra Se você caiu de paraquedas por aqui Já deixa o seu joinha e se inscreva no nosso canal Mais um forte abraço, Deus abençoe a todos Eu agradeço de coração vocês que estão chegando Vocês que estão conosco desde o início A galerinha que está apoiando, meus irmãos, meus amigos Um forte abraço, Deus abençoe a todos Sem mais delonga, vamos lá conferir e ver como estão os nossos filhotinhos Os filhotinhos de sibito São muito bonitos, são lindos, maravilhosos E eu quero mostrar para vocês Vejam comigo Pessoal, como vocês podem ver Ele já está interagindo bem Ele já está interagindo bem Olha, já a rua Está vendo? Querendo voar, né? Querendo voar Olha, que coisa maravilhosa Lindo Daqui mais uns dias ele sai do ninho Está vendo a diferença? Já está todo empenadão E daqui mais uns dias ele sai do ninho E hoje, olha Olha, já quer correr Pulando Hoje vai ser a última vez que a gente está mexendo com ele Então já deixa aí o seu joinha, o seu like Comenta E se inscreva É um sacrifício danado, um sacrifício terrível Para a gente conseguir Estar mexendo com o bichinho, com a natureza Mas depois a gente devolve no ninho direitinho Olha como é lindo, rapaz Ele já está tomando a forma do pai Está vendo? Lindo, rapaz Lindo, 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 lindo Show de bola O pai já está cantando por ali Eu vou ter que encerrar o veio daqui a pouquinho Mas é muito bonito Olha o ninho Eu tirei só um, o outro está aqui dentro do ninho Para não perturbar o bichinho Olha Vai para o ninho, vai para o ninho Olha em cima do ninho Já quer pular na natureza, se perder Mas não é tempo de sair do ninho Você nota aqui o rabinho dele Deixa eu mostrar aqui para você O rabinho dele está bem pequenininho Está vendo? Bem pequenininho Então tem que crescer mais um pouquinho o rabo Empenar a cabeça A cabeça ainda está um pouco pelada Mas logo, logo Mais uns dois dias ele sai do ninho Então é isso Eu vou encerrar o vídeo Agradeço a cada um de vocês Então eu vou colocar ele aqui no ninho Para o ninho, rapaz Entra no ninho Isso Se acomoda direitinho Com o seu irmãozinho E Ele está em cima do outro E eu vou pular em cima da árvore Para o pai cuidar dele Que é quem cuida direitinho É o pai Valeu Olha ali o pai Ou é a mãe Não sei Pegou? Aí já está com ciúme E Nós vamos guardar o filhotinho dele Na árvore Olha E vamos guardar Vamos guardar o ninho Vamos botar na árvore Vamos lá